Fala jogador, fala jogadora, Rocker Danara com mais um vídeo dos Trinchanas em Três no Diablo Immortal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre chance de acerto crítico. Pois é, chance de acerto crítico é algo muito importante. Essas informações eu tenho certeza que poderão te ajudar a melhorar sua build, melhorar sua visão de jogo, do que é possível fazer, porque eu passei um pente fino no Diablo Immortal e levantei tudo, todas as opções que você tem no jogo para aumentar a sua chance de acerto crítico e separei por classe. Algumas classes vão ter mais chances do que outras. Então assiste esse vídeo até o final para você ter acesso a toda essa informação. E esse vídeo é muito importante porque eu já fiz três vídeos tocando no perfurar armadura. O perfurar armadura vai dar dano de acerto crítico, mas até então não tinha tocado na chance de acerto crítico, que é essencial para potencializar o perfurar armadura. Tem um primeiro vídeo que eu fiz, que é perfurar armadura vale a pena, onde eu mostrei matematicamente que com uma chance de acerto crítico baixa, não, não vale a pena você investir no perfurar armadura em detrimento do dano na árvore de excelência. Na árvore de excelência é preferível você estar investindo em dano do que em perfurar, porque hoje a gente não tem pontos para pegar tudo nas árvores. Eventualmente a gente vai ter, mas agora a gente não tem. Então se você tiver que escolher entre dano e perfurar armadura, pode ser que o dano seja melhor para você, a não ser que você tenha o quê? Uma chance de acerto crítico alto. Tem um outro vídeo que eu fiz também, no qual eu demonstrei que um perfurar armadura alto demais pode não conferir a quantidade de bônus que você pensa, porque os ganhos vão se reduzindo, os ganhos, os incrementos de dano de acerto crítico, eles vão diminuindo quanto maior for o seu perfurar armadura, ou melhor, quanto maior for a distância entre o seu perfurar armadura e a armadura do inimigo. Então esse vídeo também é muito importante você assistir. E tem um outro vídeo também onde eu mostrei aonde que você tem que investir nos seus atributos, em Benfad, na árvore de excelência e até mesmo nas gemas normais. Também é um ótimo vídeo para você estar assistindo. Esses três vídeos, junto com esse aqui sobre maximizar a sua chance de acerto crítico, vão então te dar aí quatro ferramentas excelentes para estar montando suas builds e entendendo melhor como tirar o máximo de proveito do que o jogo tem a te oferecer. Beleza? Então vamos abrir aqui o Elmo. Afixo, gente, quando eu falar em afixo eu estou falando o quê? Dessa magia, tá vendo? Dos itens primários, apenas o Elmo, a ombreira, a arma primária e a arma secundária vão fornecer afixos ofensivos. O peito e a calça só fornecem afixos defensivos. Aqui ó, aumento de vida, resistência, duração de efeitos benéficos aumentada, dano reduzido, né? E aqui, dano aumentado, chance de acerto crítico aumentado, dano aumentado. Então esses quatro aqui é que vão estar oferecendo afixos com bônus, afixos ofensivos. Então nós só temos aí quatro itens que vão dar bônus para chance de acerto crítico e o máximo que você pode ter de bônus de chance de acerto crítico é mais 5% por item. Peito e calça não dão e nenhum item de set também fornece afixo com chance de acerto crítico. Então para afixos o máximo que a gente vai conseguir tirar do jogo é 20% de incremento. Lembrando que todos os personagens têm no mínimo 3%. A gente começa com 3% de chance de acerto crítico, tá? Senão você nunca ia acertar crítico. Então você começa com o mínimo e aí os afixos podem te dar um incremento no máximo de 20%. De todos os sets, um único que tem habilidade que fornece chance de acerto crítico, bônus para chance de acerto crítico é o pastor e mãe. Quando você junta quatro peças, ele vai estar te dando uma chance de acerto crítico aumentado em 3% para cada uma das suas evocações, chegando ao máximo de 18%, ou seja, seis evocações. Óbvio que essa habilidade está voltada para o necromante que consegue fazer isso sem muito esforço, consegue até passar de seis evocações. Então o necromante consegue facilmente tirar proveito dos 18% dos sete pastor e mãe. O monge consegue criar duas cópias de si mesmo, então ele consegue tirar 6%. E o cruzado tem aquele guardião que ele evoca e o bárbaro tem aquela criatura lá que ele chama também lá, aquele bicho laranja lá, aquela evocação lá. Então ambos conseguem 3%, só quem fica chupando o dedo aí é o arcanista. No caso das gemas lendárias nós temos aí duas gemas, até voltando aqui, já que a gente está falando de gema lendária, a sombra ecoante, ela é uma gema de cinco estrelas que ela evoca um clone de sombras, mas eu não tenho ela, conversei com pessoas que já testaram e ela não proca junto com o pastor e mãe, tá? Então vamos olhar aqui as gemas que realmente funcionam, que realmente vão te dar bônus de chance de acerto crítico. Primeiro é o olho de Berserker, no grau 9 vai conferir o máximo de bônus de 2% para sua chance de acerto crítico. É uma gema fácil de se obter, qualquer classe pode estar fazendo uso dela. E aí você tem também o escárnio do degolador, que pode te dar 18%. A única observação é que isso só funciona para ataques pelas costas, motivo pelo qual é uma gema que só faz sentido para builds de ataque à distância. E aí eu incluo até o cruzado, porque o cruzado consegue pegar o escudo reluzente e utilizar a essência de feixe de luz, que fica no escudo portador de ossos, que o pessoal chama do escudo do leão, e aí ele consegue ter um ataque à distância. Não só o cruzado consegue atacar à distância, mas se o arcanista coloca um cristal nas costas do boss, o cruzado consegue utilizar até o cristal do arcanista para atacar o boss pelas costas. Então você tem aí cruzado, arcanista, demon hunter e necromante fazendo bom uso do escárnio do degolador. E eu acho que monge e berserker não vão conseguir tirar muito proveito disso. Essências, nós temos apenas 3 das 6 classes, metade das classes que tem essências que fornecem bônus para chance de acerto crítico. Uma é o cruzado, que obviamente é a que mais se destaca nisso aí, porque confere aí 100% de chance de acerto crítico. Você tem aí o caçador de demônios com duas essências, uma é o morticínio, que ela é bem polêmica, porque embora ela confira 12%, ela vai comendo a vida do caçador de demônios. Então é uma essência talvez que deva se utilizar com muito cuidado, para não dizer que não se deve utilizar no PVP, mas que pode ter o seu lugar aí num boss do infernicário ou numa fenda do desafio. E você tem a retribuição silenciosa de Jayan, que depois do uso da fumaça, ela vai te, durante um segundo, vai te conferir um bônus de 50% na sua chance de acerto crítico. Nunca joguei de Demon Hunter, então conversei com pessoas que jogaram, e aí você tem opiniões distoantes. Tem gente que acha que a retribuição silenciosa de Jayan é uma habilidade porcaria, e outras pessoas dizem que conseguem sim fazer um uso dela. Por fim, temos aí uma partida, que é a essência do Bárbaro, que ele usa na offhand, e que vai estar mudando então a essência original, que confere 50% de bônus de velocidade de ataque, substituindo para 50% de chance de acerto crítico. E diferente das essências do Caçador de Demônios, que são muito situacionais e polêmicas, a essência do Bárbaro é muito útil, considerada por muitos até essencial para qualquer build de Bárbaro, assim como é o estandarte para o Cruzado. Bônus de reforja, pra minha surpresa, a gente tá chegando muito perto de começar a utilizar os bônus de reforja a destravar os bônus de família, mas a verdade é que a reforja não vai estar conferindo bônus nenhum para chance de acerto crítico, nenhuma das famílias tem nenhum tipo de atributo, nenhum tipo de bônus, nem mesmo não existe nenhum bônus de família se você tiver 3 atributos da mesma família forjados num item, nada, zero, não tem nada que a reforja pode estar conferindo para os jogadores para melhorar a chance de acerto crítico. E com isso a gente tem então essa tabelinha final que vai estar resumindo todas as possibilidades para bônus de aumento de chance de acerto crítico. A gente começa com a base, todos os personagens começam com um mínimo de 3%, a gente então pode acrescentar mais 20% que é o máximo conferido pelos afixos, você tem mais 2% do olho de Berserker, e eu não coloquei o escarne do degolador para o Bárbara e para o Monge, coloquei apenas para as outras 4 classes, e com isso a gente tem um subtotal. Por que eu criei esse subtotal? Eu criei esse subtotal porque esses bônus conferidos acima, eles acontecem o tempo inteiro, eles são passivos, tipo você não ativa uma habilidade que dura x segundos e depois some o bônus, não. Ele acontece o tempo inteiro, a única mais situacional é o escarne do degolador, porque você tem que atacar pelas costas, mas se você estiver atacando pelas costas, não tem quantidade de segundos de duração, é o tempo inteiro que você está atacando pelas costas, o escarne do degolador está funcionando. Se você entender, ah não, mas eu consigo atacar pelas costas com o Bárbara, aí você acrescenta 18% aí, eu tirei porque eu acho que para o Bárbara e para o Monge não funciona muito bem, então a gente vê aí que dá para conseguir um subtotal aí, com afixos e gemas lendárias dá para chegar a 43% para a maioria das classes, é muito, tá, é muito. Aí depois a gente vê no set do Pastor e Mãe, que está dizendo aqui 3% para o Bárbaro e 3% para o Cruzado, e 18% para o Necromante com 6% para o Monge, aí sim nós estamos falando de habilidades com tempo de duração, tá, então tem que levar isso em consideração, a mesma coisa para as essências, então você tem aqui a essência do estandarte do Cruzado, vai estar conferindo 100% de chance, mas por um período pré-determinado, e aí você tem outras afixos que você pode estar incluindo na build do seu personagem, aí é onde a gente começa a entrar nos pensamentos e nas builds do meta, o meta mudando, né, você pode aumentar a duração das suas habilidades, você pode diminuir o cooldown das suas habilidades, e aí com isso você pode ficar fazendo o seu estandarte durar muito tempo e renovar em menos tempo, né, mas é um bônus com um tempo de duração. A mesma coisa o Morticínio e a retribuição de Jayan aí do Demon Hunter, né, somados dão 62, e você ter uma partida que eu acho que junto com o estandarte são as duas essências mais úteis e menos situacionais do jogo, né. Com isso a gente chega num total aí por classe, o Bárbaro com aí um 78% e eu diria um 78% bem sólido, porque ele teria 25% só de afixos, o olho de Berserker e os 3% da sua base, mas os 3% que ele tem aí do Pastor e Mãe pode ser que ele não utilize, porque o Pastor e Mãe pode não ser um 7 adequado para o Bárbaro, mas mesmo que você tire esses 3%, ele ficaria com 75%, porque a alma partida é bem utilizada pelos Bárbaros, então é algo a se levar em consideração, Bárbaro dá pra chegar aí a 75% de chance de dano crítico. O Cruzado, ele chega a 146, né, mas mesmo sem estandarte o Cruzado já consegue aí 43% junto com a maioria das classes, o que já é muito. O estandarte, ele não consegue colocar você acima de 100%, 100% é o limite do jogo, não tem como você ter 110% de chance, ou você acerta toda hora, ou você não acerta toda hora, então 100% é o máximo. Demon Hunter consegue chegar a 105%, mas bem situacional, né, porque desses 105, 62, que nem a gente já viu, são essências aí muito situacionais, muito específicas. O Necromante, eu diria que de todas as classes, é a que menos, nem tem essências, eu acho que é a que tem uma das que tem a chance de acerto crítico mais fortes do jogo, né, junto com o Cruzado e o Bárbaro. Então, as classes, olhando aqui pra essa tabela, onde a chance de acerto crítico vai ser mais forte, na minha opinião, Cruzado, Bárbaro e Necromante. Porém, o DPS do Cruzado, comparado com Bárbaro e Necromante, ele é menor. Então, acredito que o Necromante e o Bárbaro possam estar tirando até mais proveito disso aí. O Arcanista fica ali com 43, limitado à parte de cima, ao subtotal, e o Monja, 31. Sendo que desses 31, 6% é fazendo o uso do set de Pastor e Mãe. Então, Monge é uma classe onde percebe-se claramente que não vale a pena investir em perfurar armadura. Ou, talvez eu esteja enganado, talvez você ache que vale a pena, tá? Mas, pelo menos no que diz respeito à chance de acerto crítico, que é a classe que menos tem a oferecer nesse sentido. para o jogo, tá? Gente, é isso. Então, isso aqui resume tudo o que eu encontrei no jogo para ser um pente fino, tudo o que eu encontrei sobre maximização de chance de acerto crítico. Com isso aqui, juntando esse vídeo com os outros três anteriores, você vai ter, então, quatro ferramentas poderosas na sua mão para tomar decisões, montar suas builds e decidir quais os investimentos em atributos que você vai estar querendo fazer, né? Se você vai começar a correr atrás aí para a sua classe, começar a correr atrás de afixos, né? Para melhorar a sua chance de acerto crítico, entendendo agora o peso dos afixos no total. E, espero que, se você gostou desse vídeo aí, que você compartilhe ele com seus amigos, né? Discord, WhatsApp, Facebook, onde for, né? E deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para quando você, quando eu tiver mais vídeos, você receber as notificações. Lembrando, todas as noites, às 10, às 10 horas, tem a live, né? E aí, a gente se encontra lá no PVP, seja no meu lado ou no lado oposto. Falou!